Após muitos anos de lutas e tentativas infrutíferas, finalmente a cidade de Rolândia poderá realizar o seu desejo de tirar do centro da cidade o pátio de manobras ferroviárias que tantos transtornos e principalmente perda de tempo causaram à população. As obras estão bem adiantadas e em breve a população poderá usufruir deste benefício que foi uma luta dos vereadores Alex Santana e João Ardigo que iniciaram no ano de 2013 quando os parlamentares conseguiram alterar a lei de zoneamento. Esse é um sonho de muitos anos dos moradores de Rolândia, mas começou a caminhar a partir de 2013 quando o vereador João Ardigo e Alex Santana fez a lei de zoneamento, onde transformou aquela parte em parque industrial e aí nós começamos a correr atrás do projeto, atrás de verbas e graças a Deus aconteceu e já está quase pronto. A luta dos vereadores além da transformação desse zoneamento também foi de correr atrás de recursos de emendas. Com certeza nós estivemos várias vezes em Curitiba e em Brasília até porque por detalhes demoravam. O que é o pátio de manobra? É onde aquele trem ficava por horas aqui no trânsito, atrapalhando o trânsito de Rolândia, aonde ambulâncias acabavam tendo dificuldade de trazer as pessoas para o hospital ou passar aqui para a BR e também a escoação da safra. Muitas vezes o caminhão tem que andar rápido e acabava ficando no congestionamento. A trincheira é uma coisa, o pátio de manobra é outra. O pátio de manobra é uma emenda do deputado Luiz Lichimore de três milhões de reais e essa emenda é onde que está ali terminando o pátio de manobra. Ocorreu tudo bem a partir da licitação que foi em fevereiro, choveu pouco então a obra está bem adiantada, mas nos dois meses deve estar finalizando. De acordo ainda com o vereador João Ardigo, com a criação deste pátio de manobras fora do centro da cidade vai garantir mais segurança para aqueles que trafegam pelas vias da cidade, em especial as ambulâncias que precisam fazer o transporte de pacientes e muitas vezes ficam obstruídas nestes cruzamentos em virtude do trem. Agora, tudo isso vai ser mais facilitado com a construção deste pátio de manobras. Mesmo fazendo a trincheira, a rua Silo Bolivar, que é do sinaleiro da Presidente Vargas, e a Barão do Rio Branco, que é do supermercado Canção, iam continuar com o problema quando o trem ia fazer as manobras ali. Mas agora, de uma vez por todas, isso vai acabar, porque o trem não leva mais que cinco minutos para cruzar toda a cidade. Fazendo isso, levando o pátio de manobra para onde está hoje, vai acabar com esse problema, porque Arapongas não existe trincheira. O trem apenas passa, cruza a cidade. Outro fator destacado pelo vereador com a mudança do pátio de manobras é que o parque industrial seguirá em expansão naquela região, principalmente para o escoamento da safra, entre outros produtos industrializados na cidade. João Ardigo adianta que até uma multinacional vai se instalar aqui, em virtude desta mudança do pátio de manobras. Inclusive, a partir disso, já tem uma empresa, uma multinacional que mexe no ramo de açúcar, vai estar se instalando lá por essa mudança do parque industrial, do pátio de manobra para aquela localidade. Então, nós ficamos felizes por ter contribuído, agradecemos também ao deputado Luiz Lichimori por ter disponibilizado essa emenda, porque senão ia passar mais anos e nós não conseguiríamos fazer essa transposição.